Salve galera, tudo beleza? Professor Gustavo Nogas na área Bora pra mais um treino, né? Parque Bacacheri Hoje é dia de fazer um treino de tiro aí, treino intervalado Com o Salcone Endorphin Speed 1 Tem vídeo do review desse tênis aí no card E já peço aquela força, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações Receber aviso a cada vídeo novo que sair no canal Já curte, comenta, compartilha, se achar legal, se tiver alguma dúvida Fechado? E bora conferir com tudo, vamo lá Treino rolando, aquecimento rolando Deixa eu contar o que vai rolar por aqui hoje Essas seis séries aí De tiras de 200, 400 e 800 Então, as duas primeiras séries fazem em ritmo moderado Daí duas em ritmo forte E duas em ritmo fortíssimo Intervalinhos curtos aí Entre os tiros De até 30 segundos E a cada duas séries em intervalinho um pouco maior aí Até dois minutos Pela sensação Que eu achar necessário Vamo lá Treininho Que vai ficando legal no decorrer Começa tranquilo Vai apertando Vamo ver o que que sai Vamo ver o que que esse tênis entrega Primeiro treino de tiro que eu vou fazer com ele E bora lá Antes de mais nada agradecer O mano Leonardo lá de São Paulo Que vendeu esse tênis aí E o Chardier, né Nossa guarda compartilhada Se você não tá sabendo Confere o vídeo aqui Cara, a gente meiou esse tênis aí Pra trazer conteúdo E pra usar nos tênis também, né Já tá aí chegando nos 200km tênis Muito legal Tem conteúdo dele lá no canal de Chardier Em breve vai ter aí Comparativo Do Speed com o Pro Que ele tem Bem legal Confere lá Finalizado Começar aqui Eu vou fazer pela marcação do parque Dando lap no manual Bora lá Primeiro tirinho 200m Moderado Eita Agora uns 400 Daí 800 E bora lá Duas Sériezinhas aí finalizadas 200, 400, 800 200, 400, 800 Moderado Intervalinho de 30 segundos Agora um intervalinho livre Um pouco maior Respirar Bom ar E se você tem curiosidade De entender Por que desse tipo de treino Cara, esse é um treino misto Intervalado misto Tanto de distância Como de intensidade Vou conseguir trabalhar L1 L2 E velocidade No mesmo treino Deixando a velocidade pro final Então assim, com a ideia Uma proposta que eu gosto muito, cara Que é você Mesmo cansado Ter um estímulo forte Tem um estímulo rápido Que vai te trazer um benefício muito grande De ir numa prova Aquela ideia de você terminar uma prova forte De você ter um gás pro final Ter um sprint Fazer um sprint negativo Tipo de prova que eu gosto muito de fazer Então, é isso Motivo do treino E se você precisa de ajuda aí Com planilha Com assessoria Manda uma mensagem aí Ou entre o contato No Telegram Estamos à disposição Tendendo aí Planilhas Onlines Brasil inteiro E treinos presidenciais Aqui em Curitiba Vem com a gente Vem treinar Começar agora A segunda série Intervalinho de 1,40 Agora Série de tiros fortes 200 400 800 200 400 800 Ritmo forte Por planilha 3,35 Mais ou menos Mas não vou ficar olhando muito não Vamos lá 40 segundos Bora, seguir Agora que o bicho pega Começando a série Fortíssimo Primeiro de 200 Coraçãozão já vai na boca Vamos lá Intervalinho de 30 segundos Para que te peguei de 400 Já deixa um recado Na descrição Link aí do Strava Grupo do canal Conecto também Se quiser dar uma força Tenho pics do canal também Ajudar Trazer mais conteúdo E mais tênis Então Mais uma série agora Para fechar Vamos lá Intervalinho de 30 segundos Já não recupera nada Bora Só falta 400 Depois 800 Fechou o cachorro Fica comigo até o final Já te conto tudo Se ainda não é inscrito Se inscreve no canal Ativa as notificações E bora Tchau Tchau A gente sofre Mas A sensação Na hora que termina É bom demais Caraca Vai passar aí Telas parciais Então Eram Duas séries Se tira o moderado 200, 400, 800 Meu grupo moderado 3, 5, 5 Mais ou menos Daí duas séries Forte Ritmo 3,35 Mais ou menos E Fortíssima Última série Ritmo 3,15 Cara Não fiquei olhando muito Mas na hora que tava batendo as parciais Ali A gente tava dando Dando bem certo Cara Passando as parciais Pra você conferir E é isso Treino feito Fazer a volta calma agora E te contar Do tênis Fôlego recuperado Deixa eu te falar as sensações aí Correndo com Salcone Endorphin Speed 1 Cara Tênis Com placa De nylon Tecnologia da Salcone Acho que a Principal mudança dele Pro Endorphin Pro É a placa O Pro tem a placa de carbono Essa aqui é a placa de nylon E Realmente é uma diferença Você sente Esse tênis Já não tem aquele efeito De mola Tão grande E ele é mais firme Comparar aí Tanto com o Flame Como com o Endorphin Pro Como com o Vaporfly Ele é mais firme É um tênis macio E confortável Mas É um macio Na medida Tipo de tênis Que eu acho muito legal Bem bacana Mas pensando em performance É óbvio que A placa de carbono Dá um conforto Bem melhor E Cara O Speed e o Pro Tem um preço muito parecido Aqui Inclusive o Pro Teve promoções Mais interessantes Que o Speed Na maioria das vezes Então Pensando na placa Na resposta Retorno de energia Economia de energia Inclusive Talvez o Pro Se você achar No mesmo preço Um pouquinho mais caro Ou até mais barato Vale a mais a pena Que o Speed Tênis que Eu terminei Aqui o treino Com uma sensação Um pouquinho De cansado Da panturrilha Que não me lembro De ter sentido Em outros tênis Com placa E que óbvio É uma sensação Normal Por isso foi isso Que eu fiz Mas que Nos tênis Com placa de carbono Você não sente tanto Então Você já Percebe a diferença Aí né Na prática mesmo Esse aqui É mais um Que o casual Número 41 9,6 Americano Pegamos esse número Que daí serve No Sardê também né Pra mim Acho que o casual Daria certo Esse aqui ficou Folgadinho Mas o ajuste É bem legal Aproveitar pra dizer Que eu fiz já Treinos aí na grama Fiz um treino Um pouquinho mais longo Acho que Gostoso de tênis É um ritmo Moderado ali Que você encaixa E ele tem um conforto Uma firmeza Na medida Pra você manter Treino mais longo Achei bem legal Pra velocidade Foi bem Gostei Fica Só faltando assim Essa diferença Do Da mola Do retorno Da placa Mas show de bola E é isso Sensações aqui Endorphine Pro Endorphine Speed 1 Vai ter mais vídeos Muito conteúdo sobre ele Vamos detonar esse treino Pra te trazer Todas as informações Valeu Bons treinos Até o próximo vídeo Tchau